Fala galera, tudo bem com vocês da FUFG, trazendo hoje o dia completo de Billy's Game Show. Com 17 conquistas valendo 1000G ou a platina, dá para a gente fazer em 20 minutinhos. Antes de iniciarmos, vamos aqui em opções e vamos aumentar a sensibilidade. Eu acho que é melhor jogar dessa forma e também vamos habilitar aqui Skip Intro, que é para a gente pular o tutorial assim que iniciarmos o jogo. Então iniciando aqui em Play, o que a gente tem que fazer nesse jogo é coletar 3 cabeças e colocar ali na porta para a gente abrir a porta. A gente pode pegar os objetos com A, soltar eles com X, a gente agacha com LB e corre com LT. Aqui a gente tem que pegar essa válvula e colocar nessa máquina aqui. A gente fica girando ela até encher a barrinha ali embaixo, a barrinha de girador. E agora aqui as outras duas máquinas, a gente só puxa a alavanca para encher a barra do girador. Beleza, agora a gente vai para o elevador, que é aqui na área do meio. A gente pula com Y e daí vamos para o segundo andar. Vamos parar essa porta aqui de trás, a porta 003. A gente aperta aqui no botão vermelho. Vai abrir a porta, a gente vai passar. Aqui temos que ter um cuidado para descer aqui, para não cair no espinho. A gente vai subir aqui. Passando para cá. Cuidado com o inimigo que vai descer ali no carrinho. Deixa ele passar. Quando ele for embora, a gente vai descer aqui. Vamos descer e ir nessa primeira porta aqui. A gente vai pegar aqui um pé de cabra. Vamos ter uma conquista aqui. E agora vamos naquela porta que o inimigo foi antes. A gente vai ativar ali uma alavanca. Ativar a alavanca e volta. Vamos subir aqui. E vamos aqui para o meio no depósito. A gente vai descer aqui no meio. Agora temos que pular aqui por cima. E vamos pegar um item aqui na esquerda. Que é uma cebola. A gente pega essa cebola em cima dessa caixa aqui. E aí já podemos soltar a cebola aqui. Não vamos levar junto. Deixa ela aí. E agora vamos passar aqui por esse teleporte. Essa cabine aqui. A gente entra nela e fecha a porta. A gente vai voltar para a área inicial do jogo. Agora vamos chamar o elevador aqui. No 1. E vamos verificar os geradores. Precisamos sempre ficar enchendo ali a barrinha. Não podemos deixar a barrinha baixar ali. Senão a gente perde o jogo. Agora vamos subir para o terceiro andar. Nesse jogo aqui nós temos 7 vidas. Então não podemos morrer mais do que 7 vezes. Temos que ter um cuidado com o monstro quando ele aparecer. Se ele aparecer é só se esconder ou correr. Aqui vamos na porta 005. Vamos subir a escada. E na esquerda aqui tem uma porta. A gente vai entrar. Vamos descer. Para a direita. Aqui nesses paletes vamos ter mais um item. É uma fita cassete. A gente vai ter uma conquista pegando ela. Daí já pode largar ela aqui. E vamos continuando até o trampolim. A gente tem que pular aqui e ativar aquela alavanca lá em cima. Então a gente fica pulando e apertando ali o A. Para a gente ativar a alavanca. Ativando a gente pode subir aqui. Pelo trampolim. Vamos passar por essa porta. Chegar aqui. Ir para a direita aqui dentro. Aqui a gente desce. Passa pela porta. Sobe. E aqui na mesa vai ter uma chave Philips. Pegando a chave vamos ter uma conquista. E agora podemos voltar. Vamos voltar até o elevador. E vamos aqui para a direita. Na porta 004. Por enquanto o inimigo ainda não apareceu aqui para mim. Se ele vier é só correr e se esconder em algum armário. Então entrando aqui vamos subir a escada. E vamos para a esquerda. A gente vai ver uma porta aqui. Vamos entrar e ativar a alavanca. Vamos voltar ali. E vamos nessa última porta aqui. Na terceira porta. E aqui dentro do armário dessa escrivaninha vai ter mais uma fita. A gente vai pegar. E vamos ter mais uma conquista. Podemos largar a fita aqui. Agora vamos voltar. E vamos para o outro lado aqui dessa sala. A gente vai seguindo o caminho aqui. A gente vai ver aqui uma grade. A gente vai tirar os quatro parafusos usando a chave Philips. Então é só apontar ali e apertar o A. Para a gente usar a chave no parafuso. Agora aqui temos que pular e agachar. Então pula com Y e agacha com LB. Para a gente subir aqui e pegar essa fita. Para termos mais uma conquista. Agora a gente continua por aqui. Vamos descer aqui. E vamos tirar mais quatro parafusos. Ok, descendo aqui. A gente vai ver um copre aqui dentro. A gente vai pegar o pé de cabra e abrir o copre. Dentro dele tem uma arma. Pegando a arma temos uma conquista. E agora vamos passar pelo teleporte. Voltando para o início. Vamos chamar o elevador de novo. Vamos entrar aqui nessa linha dos geradores. E vamos colocar a arma para carregar aqui. Enquanto carrega a gente vai virar as bálvulas aqui. Nos geradores. Para encher a barrinha. E vamos pegar a nossa arma carregada aqui no chão. Agora a gente consegue atirar no inimigo usando RB. Então vamos para o segundo andar. E vamos para a sala 002. Vamos descer aqui. Nessa porta. Aqui na esquerda vai ter uma TV. E na estante aqui vai ter um martelo aqui dentro. Pegando o martelo temos a conquista. E coloque a arma na mão. Porque se o inimigo aparecer. Queremos matar ele. Agora a gente vai descer. Até essa área aqui. E vamos pegar a madeira. E agora que o inimigo vem. Então pegue a arma. E metralha ele. Matando o inimigo ele dropa essa cabeça aqui. Temos que pegar essa cabeça. Para uma conquista. E vamos levar ela até o elevador. Aqui a gente aguarda um pouquinho. Vai até o elevador. E dropa a cabeça lá para baixo. Só jogar ela lá embaixo. Deixar ela lá. E agora vamos para a sala 001. Aqui vamos para a direita. A gente vai usar o martelo aqui no vidro para quebrar. E abrir a trava ali por dentro. E aqui dentro a gente vai pegar um ovo. Pegando o ovo temos uma conquista. Pode dropar o ovo ali. Agora vamos voltar. Vamos até aqui no meio. E vamos descer essa escadinha. Agora para a esquerda. Tem uma porta aqui. A gente vai quebrar também. E vamos pegar aqui em cima da mesa de sinuca. Um desentupidor de bacil. A gente pega ele e sobe. Cuidado com o inimigo. Se morrer não tem problema. Eu acabei morrendo ali para ele. Beleza. A gente vai voltar para o início. Aqui temos sete vidas. Essa foi a minha primeira morte aqui. Ok. Pegue os itens aqui no chão. Chame o elevador. E vamos verificar os giradores. Deixar tudo carregado. E vamos voltar lá para o segundo andar. Para a porta 001. Agora temos o desentupidor. E vamos seguir aqui para a esquerda. Vamos ver até essa porta aqui do banheiro. Cuidado com a lâmina ali. Passa pelo lado. E vamos tirar aqui a cabeça verde. Pegando a cabeça verde temos mais uma conquista. Agora voltando aqui tem um trampolim. A gente vai subir ali em cima. Para ativar uma alavanca. Então a gente tem que subir aqui. Ativar a alavanca. E voltar. Agora podemos voltar para o elevador. E vamos descer aqui. A gente vai colocar essas duas cabeças já aqui na porta. A vermelha e a verde. Vamos chamar o elevador. Verificar os giradores. Tudo ok. Vamos subir agora para o terceiro andar. E vamos para a porta 006. Aqui vamos subir. E vamos colocar madeira. Aqui fazendo uma ponte. Mas não vamos passar ainda. Vamos aqui para o outro lado. A gente vai subir aqui por esse elevadorzinho. Então a gente tem que subir lá em cima. Vamos subir aqui de novo. Vai passar por essa portinha aqui. E vamos seguir aqui para a esquerda. Até o final. Vai ter uma porta. Aqui temos que quebrar essas madeiras na porta. Com um martelo. Vai até a porta. E ativa a alavanca aqui. Agora podemos voltar. Vamos voltar até a madeira. Bem aqui. Aqui agora é um labirinto. Aqui dentro vem um monstro. E a gente não tem como matar ele aqui. Não temos mais munição de arma. Então só vamos tentar encontrar a chave dourada aqui dentro. Aqui eu acabei morrendo também. Então eu comecei de novo. E nessa segunda jogada aqui. O inimigo não veio. O que é muito bom. Eu pude caminhar aqui tranquilamente. Mas se o inimigo vier. Você tem que correr. Até encontrar uma chave dourada. Aqui está a chave. É só pegar a chave. E passar pelo teleporte aqui. Agora vamos chamar o elevador. Verificar o gerador. Agora vamos subir para o segundo andar. Para a porta 002. Vamos descer até lá embaixo. E colocar a chave aqui. Nessa porta. Do cadeado dourado. Entra ali. E ativa a alavanca. Ativando podemos voltar. Vamos subir tudo de volta. Vamos para o elevador. No terceiro andar. E vamos para a sala 6. Aqui vamos seguir até essa portinha aqui. Vamos descer. Abrir essa porta. E pegar aqui a cabeça amarela. Pega a cabeça e volta. Lá para o início. A gente vai colocar agora aqui na porta. Essa é a última cabeça. E agora já vamos para o final. Vamos passar a porta. Vira até o final. E pegar aqui. Essa cabeça. Pegando aqui. A gente vai ter a última conquista. E aí já temos o jogo completo na conta. Tá bom galerinha. Então é isso aí. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aquele like. Se inscrevam no canal. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.